Tá, depois que eu fiz o post criticando o Pyong Lee, vulgo Jaime, várias pessoas vieram e me perguntam Nossa, mas ele é um querido, coitadinho, o que ele fez? Eu conheci esse bosta numa festa e a gente ficou. Ele foi todo querido, ai, curti você, todo bonzinho. Eu tô querendo namorar sério, isso, aquilo, eu trouxa, caí no papo dele. Enfim, depois que a gente, ele falou que era solteiro, tudo, depois que a gente tinha ficado, ele vira pra mim Então, eu acho que tá na hora de eu te falar uma coisa, eu tenho namorada, na verdade. Eu falei, quê? Por que você não me falou isso antes? Tipo, um monte de mentira dele, mas a gente vai continuar ficando. Falei, como é que é? Não, a gente não vai continuar ficando, você deveria ter me falado isso antes, isso é sem caráter. Eu não vou ficar com um cara que tem namorada. Enfim, não fiquei mais com ele. Passou uns dois meses, eu fui numa festa, conheci outro menino e a gente ficou. E ele falou assim, ah, eu esqueci de falar, eu tô com um amigo aqui na festa, eu vou te apresentar. Eu falei, ah tá, o amigo vindo. Quem que era a porra do amigo? Sim, ele. A gente fingiu que não se conhecia, ele esperou o menino ir do banheiro. Aí ele, eu falei, ah, faz favor, por favor, de não contar pro teu amigo que a gente já ficou. Não foi nada demais, tipo, não tem necessidade de você falar pra ele. Eu curti ele. Ele, é, eu não vou falar, mas... Ah, você vai ter que continuar ficando comigo. Tipo, ele me chantageou pra eu continuar saindo com ele e ele não contar pro amigo dele, o amigo dele que eu gostei, que a gente já tinha ficado. Tá? Só isso. Eu falei, você é maluco? Eu continuei negando, ele continuou me mandando mensagem depois disso pra gente sair, bababá. Eu continuei por um tempo negando, até que do nada o amigo dele terminou comigo, sem me dizer o porquê por mensagem, me bloqueou em tudo. Eu não tenho a menor ideia que história que ele inventou pra mim. E o pior é assim, ele não é uma pessoa que é sem caráter só pra relacionamento, traição. Não. Ele é uma pessoa extremamente arrogante, que humilha os outros. Sabe aquele tipo de pessoa que trata o garçom mal? Que ele é mentiroso, ele é falso, só que ele é inteligente, então. Ele é extremamente manipulador. E, meu, ele é um ator nato. Ele, sei lá, cara, ele não tem caráter. Ele humilha as pessoas, arrogante, se acha pra caralho porque ele tem dinheiro, se acha o famosão. Um, mano, insuportável, uma pessoa insuportável. Resumindo, meu dia tá sendo perfeito. A máscara do Jaime caiu. O meu voo de amanhã cedo foi cancelado. E eu vou ficar um dia a mais na Alemanha. E, devido a isso, cancelaram o meu próximo voo, que era um bate-volta. E, diga-se de passagem, o pior de todos. Ai, gente, tá muito favorável pra mim a situação. E assim, eu vou ser um ator nato. Obrigado.